Hoje nós vamos conhecer os bastidores e os cenários do TT, mas espera aí que eu não estou sozinho. Olá, Tolkien Talkers! Pois é, hoje estamos aqui para vos mostrar um pouco dos nossos cantinhos Hobbit, onde toda a magia acontece. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então em primeiro lugar voltar para o Brasil para que o César nos mostre um pouquinho do seu cantinho Hobbit, o seu estúdio, o seu escritório, onde ele grava, prepara, edita, onde praticamente ele faz tudo do TT. Vamos lá! Diretamente de além de mar, Inesita joga a bola para mim e estamos aqui de volta na minha humilde toca Hobbit e aqui eu trouxe um banquinho, tirei a cadeira gamer, o pessoal fala que a cadeira gamer ocupa muito espaço e tal, então estou aqui num banquinho para ficar mais baixo para poder mostrar para vocês tudo aqui. Então vamos começar! Vamos lá começar, César, por aquilo que toda a gente quer saber, não é? Que é, fala-nos desse cenário atrás de ti, desse papel de parede, onde conseguimos ver o mapa da Terra-média e também o mapa de Beleriand. Você vai precisar de um bom designer, vai precisar contratar um designer. Ele vai pegar a medida que você quer. Então, ah, eu quero uma parede de 2x2 metros. Ele vai pegar, com a maior qualidade que ele achar na net, um mapa, vai colocar no tamanho de 2x2 com 100 dpi, aplicar uns filtrinhos aí e você imprime em adesivo vinil. E aí você pega, tem que ter uma parede lisa, passa um pano úmido, depois um pano seco e aplica o adesivo vinil. O adesivo vinil, ele vai ficar a certa distância. Para você identificar ele, ele não vai ter alta qualidade perto. Você vai ter que identificar ele com uma certa distância, então mais ou menos um metro, tá bom? E aí você consegue alguma coisa semelhante a essa que eu consegui. Então é adesivo, não é um papel de parede necessariamente, não é um tecido. Já viram? Puro luxo. Então, na minha parede, é esse adesivão. E aí eu coloquei alguns nichos. Esses nichos, eles são de madeira, ó, de MDF. Então eles são brancos de fora, preto por dentro. E aqui, normalmente, eu coloco os livros. Eu escolhi esse porque ele tem um tamanho que fica legal para colocar os livros, né? E aí eu coloco aqui um pop, por exemplo, e eu completo com essas basezinhas, que eu tenho basezinhas de pop, que eu tenho na ArtCutLab, né? Muita gente já viu fotos no meu Instagram. Coloquei toda a patota aqui dos Quatro Hobbits. Aqui são nichos menores. Esse daqui é um bonequinho de mim mesmo. É, pois é. Esse bonequinho foi feito pela Lívia Shibara. Tem até um unboxing dele aqui. Ela fez esse bonequinho, que sou eu, o Hobbit, com a roupa do Bilbo, né? E o estandarte do TT. E ela também fez essa bolsão aqui para mim. Então é tudo feito de biscuit pela Lívia Shibara. Vou deixar o contato dela aqui embaixo. E esse daqui está quase sempre em todos os TTs. O único elemento que está sempre em todos os TTs é um dragãozinho que eu tenho do País de Gales aqui, que eu ganhei da Mihrey. A Mihrey, que é aqui do TT, foi para o Reino Unido e trouxe. Então em todos os TTs tem esse dragãozinho aqui, é um easter egg que eu deixo. A Galadriel, que é um dos meus pops prediletos. Tem as luzinhas. As luzinhas eu coloquei aquele pisca-pisca com a cor transparente do fio. E as luzinhas amarelas, que eu gosto muito de luz amarela. Aqui é um quadro cortiço. Aqui eu tenho um mini-poster, que é daqueles minicol da Iron Studios, que eu acho muito bonito do filme do Hobbit, né? Então ele transformou todos eles naqueles minicol. Aqui é um marcador do TT, aqueles marcadores que foram feitos só 500 unidades, então pouquíssimas pessoas têm. Os marcadores que a gente fez junto com a Nerdstore. O marcador da Nerdstore, que veio na capa de tecido do Hobbit. As fichinhas que eu uso quando eu vou em evento, eu tenho várias dessas fichinhas, tipo fichinha de auditório, assim, tipo Gugu e Faustão. Um cartão de visitas do TT, que eu tenho o cartão mesmo. A gente tem, né? Quando a gente vai a alguns lugares, a gente se apresenta. O meu Gandalf também, que vocês viram o unboxing aqui. Aqueles mini-epics. O Smaug. A Inezita adora esse Smaug aqui. Ela tá louca por ele. O problema é que eu sou maluca e passado uns dias, isto aconteceu. Não é bem o mesmo Smaug. Esta é a versão Chase, que tem assim os olhos de Flino. E eu acho que é mais bonito do que o teu. Se você tem o casal, né? Que eu sempre quis. Aquele da CCXP de San Diego, de 2017. Que é o Strider, o passo largo com o cachinguinho e tal, segurando a espada. E a árvore com aquele cortezinho. Pô! Aquele ali é o casal mais legal que tem dos Funko Pops. E aquilo ali, pra conseguir, é super caro. Se alguém quiser me dar de presente, eu seria um presentão que eu ia ficar maluco. Este pack é lindíssimo mesmo, César. Pena que tu não o tens. O Elrond, isso daqui é uma coleção de postcards, que o Sérgio trouxe pra mim da Expo, né? Da Expo do Maker of Middle-earth. São 12 postcards, com o Smaug, mapas rascunhos da Terra-média, desenhos diversos, padronagens, tipografias, a capa do Silmarillion. Então aqui são postcards. Que eu acho muito bonitos. Eu uso aqui também pra dar uma incrementada. Canecas. Eu tenho essa caneca aqui, que é Not All Those Who Wander Are Lost. Tem até o unboxing dessa caneca aqui. Aqui são coisas que eu ganhei. Então todo mundo me dá as coisas, eu vou colocando aqui. Eu tenho aquela outra caneca também, que é do kit luxo do Senhor dos Anéis, da Nerdstore também, que é bem bonita. Esse quadro aqui eu também fiz um unboxing dele. Ele brilha no escuro. Então ele capta a luz e brilha no escuro. Tem essa plaquinha PS aqui, com o símbolo do TT. É um adesivo com PS. Essa aqui é da caverna do Gollum, a árvore branca de Gondor. E esse daqui, a Inês adorou essa ideia aqui, né Inês? Para quem não sabe, o César, para o seu cenário, aproveita até sacos. Mas não são sacos quaisquer. Exatamente. É uma sacola, que era do Maker of Middle-earth, que o Sérgio trouxe para mim. Ele trouxe uma sacola, e um lado era o Smaug, e outro lado é esse daqui, o Bibo no Barril. E aí eu fico trocando. Então, na verdade, isso daqui não é uma impressão, ó. Ele é uma sacola que eu cortei, coloquei na moldura, e o mestre Ronald Quirmes gostou tanto que ele pegou todas as sacolas que ele tinha de todos os eventos e fez quadros. Então, quando você olha a parede do mestre Ronald Quirmes, na verdade, são várias sacolas emolduradas. O César sem vergonha, com tantos segredos alheios. Aqui a gente tem esse super pop com o Gandalf no Guairir, os Pockets que a gente tem somente no Submarino, né. Esse cachimbo aqui, ele é um cachimbo que eu ganhei... é uma réplica do Thor em Escudo de Carvalho do filme do Hobbit, eu ganhei de um Tolkien Talker. Essa caneca também eu ganhei de uma Tolkien Talker. Tem várias coisas que eu ganhei. A maior parte das coisas eu realmente ganhei. Isso é uma grande satisfação para mim. Aqui a gente tem a trilogia do Senhor dos Anéis, alguns pops, aquele livrinho que a gente tinha no Kit Bolsão, que a gente fez junto com a Nerdstore. E junto desse Kit Bolsão com essa cadernetinha também vinha a Elessar, né, que é o broche élfico, né. E aí eu coloquei junto do Elessar, do Rei Elessar. Esse box aqui do Alan Lee, ele tem a trilogia do Senhor dos Anéis e o Hobbit, são ilustrados muito bonitos. Eu vou fazer uma resenha especial desse box aqui, vocês vão gostar pra caramba. E depois eu vou mostrar a minha coleção do Alan Lee, porque eu tenho os oito livros do Alan Lee, que são esses quatro, mais os três grandes contos, que é Beren, Lúthien, Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin. E também tem os contos inacabados, esse que agora tem os três ilustradores. Aqui também tem um Gandalf, que eu adoro esse Funko Pop aqui, e eu gosto de ficar mudando. Então, assim, todo TT eu gosto de mudar pra que vocês tenham uma experiência nova, que vocês possam ficar olhando o que tem, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Eu acho super legal. Então eu gosto de mudar o livro que está aqui em destaque, os pops. Aqui também tem outro integrante do nosso Kit Bolsão com a NerdStore, que foi o Relógio dos Amigos, que é o Gimli, aqui simbolizado pelo Machado dos Anãos, e o Legolas simbolizado pela Seta, que é o ponteiro de minutos, que é o ponteiro mais rápido. E esse aqui é o meu cenário. Toda vez eu vou mudando, então às vezes eu mudo aqui, mudo ali e tal. Sempre estou colocando coisa nova pra que vocês possam se divertir, além de aprender também o conteúdo. Agora Inesita, é a sua vez. Siga lá. Muito bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar aqui de todo este meio do meu cenário, depois já passamos para as pontas. Em primeiro lugar, eu também estou aqui num canto, porque eu acho que é mais bonito um canto no cenário. Inesita. Pronto César, a ideia foi tua. Às vezes também tens alguma razão. O César também tem um canto no cenário e eu também acho que fica mais bonito assim. Depois, assim também com o César, eu também vou mudando aqui aquilo que tenho em cima da mesa. Temos aqui aquele cartãozinho que eu costumo usar para alguns vídeos, especialmente para o TT News, onde tem aqui algumas informações, algumas datas, alguns nomes, para ser mais fácil para passar a informação para vocês, em vez de estar a tentar decorar tudo. Depois tenho aqui a minha canequinha do Gollum, que eu gosto muito. Há quem diga que é feia, mas eu acho que é muito querida. E lá está. Consoante o tema dos vídeos, eu vou mudando aqui os bonequinhos ou os livros que tenho em cima da mesa. Por exemplo, no último TT News, falámos sobre o vídeo do Sauron, que saiu aqui no canal. Falámos sobre o jogo do Gollum, que vai sair no ano que vem. Eu tinha, por exemplo, dois pops. Um do Gollum e o do Sauron aqui. Falámos também, por exemplo, no Hobbit anotado, que também estava no cenário. Vou mostrando sempre assim bonecos e livros que estejam relacionados com o tema. Quando falo também sobre algum personagem ou sobre algum livro, algum lugar, gosto de ter sempre aqui os livros de onde tirei as informações. E se tiver algum boneco desse personagem ou de algum personagem relacionado com esse personagem, gosto sempre de mostrar aqui também no cenário em cima da mesa. Neste caso, tenho aqui o meu Gollum Mini Happy, que eu gosto... Tenho relações de amor-ódio com os Mini Happy, mas eu gosto muito deste aqui. Tenho aqui também o Tolkien Treasury, que o César também uma vez já gravou aqui a resenha. Tenho aqui o Facsimile Gift Set do Hobbit, que contém aqui uma réplica da versão original do Hobbit, da primeira edição do Hobbit. Depois aqui temos a versão americana do Hobbit anotado, o box dos Senhores Anéis. E aqui o meu pack do Aragorn e da Arwen para fazer inveja ao César. Agora vamos passar um pouquinho para aquilo que temos aqui atrás no cenário. Agora vamos falar primeiro aqui da minha parte da parede, que é branca. E depois já passamos aqui para este lado. Em primeiro lugar eu tenho aqui os pósters que vieram nas edições brasileiras dos livros. Muitos de vocês também devem ter. E depois tenho aqui um candeeiro virado para cima, que é um truque. Fica muito bem no cenário, dá assim profundidade e fica mais acolhedor. Tenho aqui também umas luzinhas nesta estante. E depois tenho toda esta grinalda de luzes em redor também do cenário. Luz nunca é demais. E a luz amarelada que eu acho que é mais bonita. Oh, peraí, peraí, peraí. Fala desse pôster aí. Que também direto o pessoal pergunta desse pôster aí, da onde você conseguiu. Fala dele aí. Sim César, eu já ia lá agora mesmo. Quando eu fiz aqui a mudança para este cenário, eu queria colocar molduras. Entretanto só ainda temos uma, mas eu quero comprar mais para colocar tudo em molduras. Fica muito mais bonito. Eu tinha esta moldura aqui perdida em casa. E pensei, tenho de encontrar uma imagem que fique bem assim na vertical. E como eu já disse algumas vezes, esta arte aqui é a minha ilustração preferida de Tolkien. The hill, a colina. Eu sou uma hobbit. E esta imagem é tão acolhedora, dá vontade de estar ali nas colinas e entrar assim pelas portas e correr na estrada. Eu acho que é muito querida, todos os tons quentes. Para mim é perfeita, é lindíssima, é a melhor. Então aquilo que nós fizemos foi encontrar a imagem com qualidade na net e através do Photoshop colocá-la com as medidas certas para que quando fosse impressa neste tamanho, a imagem ficar com boa qualidade e não assim cheia de pixels ou com qualidade ruim. Basicamente o objetivo era que ficasse boa e de perto ela também está boa. Não é só ao longe que parece que está com qualidade. De perto também tem. Aqui ao lado temos então uma ilustração de Medros, que é o meu personagem favorito do Legendário. O meu objetivo ao início era colocar aqui também o monograma do Tolkien Talk, como o César também tem. Mas quando eu cheguei à gráfica, que é a gráfica que tenho aqui perto, é a única. Quando eu cheguei à gráfica para imprimir, eles não conseguiam imprimir o símbolo em forma oval numa placa. Só conseguiam em formato retangular, quadrado. Então eu ali no calor do momento queria levar alguma coisa para pôr aqui. E tinha esta arte do Alexandre, porque foi o Alexandre aqui do TT que fez, o Alé. Tinha esta arte aqui que ele já me tinha enviado do Medros. E eu pensei, se eu gosto do Medros, por que não? Vamos colocá-lo na parede. E foi o que aconteceu. Então tem aqui o Medros, o meu personagem favorito de Tolkien, ao lado da minha ilustração favorita de Tolkien também. Agora vamos aqui mostrar um pouquinho deste lado. Agora vamos passar a este lado, onde eu mostro um pouquinho da minha estante. Então, aqui tem a joia da coroa da minha coleção. Que tem o meu Gandalf, o cinzento da Weta Workshop. Foi um presente de aniversário e é incrível. Eu em breve também vou gravar uma espécie de unboxing desta figura. Não irá ser o unboxing real, porque ela já está aqui. Mas para vos mostrar também a caixa, que é muito bonita. E para vos mostrar todos os detalhes, porque esta figura é qualquer coisa. Eu até tenho medo de dizer isto na minha vida, porque eu sou um perigo. Depois tenho aqui estas luzinhas para ter o cenário iluminado. O que é que acham assim? Fica bonito, não fica? Depois tenho aqui também estas por baixo, que não se notam muito, mas eu acho que fica bonito. E aqui tenho as minhas edições portuguesas dos livros. As da nova editora aqui, da Planeta Editora. E depois tenho as antigas da Europa América, as mais antigas do século XX. E depois tenho aqui o meu outro mini-repic, que é o Sam, que é tão querido. Eu adoro estes dois mini-repics entre o Sam, como o Gollum que vos mostrei há pouco. Aqui em baixo tenho esta escadinha com popes, também com algumas luzinhas. Para quem coleciona livros e figuras sabe o quão perigoso é ter bonecos em frente dos livros, não é? Porque estamos sempre a tirar livros e a pôr e a tirar e pôr. E eu queria pôr assim a minha Irmandade em destaque. E decidi comprar esta escada na Amazon, que é ruim, é uma porcaria. Mas pronto, está aqui e compre o seu papel. Está de pé, é o que interessa. Então tenho aqui os 9 membros da Irmandade do Anel. E depois tenho aqui as edições brasileiras. Que no caso falta aqui o Senhor dos Anéis, que podemos já colocar também. E fica assim. Elas costumam estar mais encostadas bastante, mas para aparecerem no cenário eu coloco-as mais pertinho aqui da prateleira dos popes, da escadinha dos popes. Aqui em baixo, que às vezes costuma aparecer também no cenário, tenho os meus filmes e os meus jogos do universo do Senhor dos Anéis. Tenho aqui esta edição que eu acho que é lindíssima, que é o VHS do filme de animação de O Senhor dos Anéis. E depois tenho aqui um Aragón também de xadrez. E depois tenho os jogos e os filmes. O Inês, mas vai um pouquinho para o lado aí, mostra a sua estante. O pessoal sempre quer mostrar a sua estante. Sempre pedem. Eu prometo que um dia mostro. Eu prometo. Não vai ser agora, mas um dia vai acontecer. Eu juro. Você sempre fala isso. Você sempre fala que vai mudar a estante e nunca muda. Estou só esperando. Eu não tenho só esta estante. Tenho uma também aqui ao lado. Mas não vai ser agora. Eu um dia mostro. Prometo que dedico um vídeo a mostrar a minha coleção. Porque eu acho que é coleção. Eu gosto de colecionar coisas. Doença. O meu cenário ao longo destes anos também foi mudando. Mas eu vou tentando sempre mudar para melhor. Porque para mim o que eu gosto mais de ter é um cenário fixo. Quando eu me sento, ligo a luz e estou aqui prontinha para gravar o vídeo. Que não preciso de mexer muita coisa em meu redor. Porque no meu primeiro cenário, por exemplo, era a frente da estante. Mas eu não tinha uma mesa. Não tinha ring light. A luz era natural. E a luz natural é ótima. Mas, por exemplo, gravar no inverno em que fica escuro muito cedo era difícil. Também tinha que estar sempre a pôr a cadeira em frente da estante. E também não tinha tripé. Tinha de arranjar forma de pôr o telemóvel direitinho sem cair com livros e com coisas a segurar. Era uma confusão e assim é tudo muito mais simples. E dá muito mais gosto gravar também. Pois é, né gente? Olha a diferença do cenário atual para os cenários que a gente já teve. Já teve cama, guarda-roupa, espelho, televisão. E essas melhorias foram feitas gradativamente graças a vocês que ajudam a gente aí. Curtindo, comentando, compartilhando, fazendo o TT crescer. Doando dinheiro através do Padrim. Faz uma diferença brutal. Comprando pelos links da Amazon e do Submarino, que estão todos aqui embaixo. Afinal, você ajuda o canal sem custo adicional. Muito bom. Não só livro, você pode escolher qualquer produto. Se não tiver o link, você manda para a gente a solicitação do link pelo Instagram, pelo Direct, pelo Inbox, de todas as nossas redes sociais, que a gente transforma o link na hora e você compra ajudando muito o canal. E, além disso, você também pode ajudar assinando a Amazon Prime Video ou participando das lives, onde você pode doar diretamente com super chats e super stickers. E é isso, pessoal. Vocês já sabem. Não se esqueçam que também nos podem ajudar através da nossa chave Pix ou do PicPay. E, é claro, também já se podem tornar membros aqui do TT e pertencer à nossa membership. Então, Inezita, muito obrigado por esse papo aqui. Foi super legal a gente andar um pouquinho aí na casa um do outro, apesar de nós estarmos aí com o Atlântico nos distanciando, mas ainda nos veremos. Afinal, eu demorei dois anos e meio para ver o Sérgio. Tudo bem a gente esperar um pouquinho mais para a gente se ver, né? Mas a gente está aqui junto. Espero que o pessoal tenha gostado desse vídeo. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui o meu grande abraço. Namárië. 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 Amém.